e agora que eu tenho 200 e 200 novo Gordon chocolate depois de ter caçado todos os ovinhos finalmente eu vou poder comprar o Bani olha que fofo é legal tem mais coisa aqui para comprar e olha esse aqui o que custa 500 ainda bem que eu já tenho e a interessa de nossa não acredito também tem essa companhia aqui ó que é um buquê e precisa de 100 a não comprar o coelhinho E aí ó E aí E aí E aí e ela comprei comprei o coelho e agora sim em Pronto Foi fácil, né? Até que não foi tão difícil assim Tá aqui o meu coelhinho e companhia Não quero ver você Então vamos os dois pular por aí E é assim que se pega o coelhinho Noble Gordon Bunny Falou, gente Um beijo, tchau 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 Tchau